Eu achei muito interessante a sua aula, Santana. Eu acho que a gente devia incrementar mais essas aulas participativas, interdisciplinares. E os alunos adoram. Vocês viram, estavam todos empolgados, né? Até o Fred, que realmente é um aluno mais tímido. Ele se soltou, desinibiu. É, eu reparei. Tá mais participativo esse ano. Você sabe que até aprender a dançar... Olha a professora aqui, a Raquel. Imagina, aquilo foi uma brincadeira. Lamento deixá-las, mas preciso correr. Entro na outra escola daqui a meia hora. Até amanhã. Eu vou com você, Adelaide. Tchau, Adelaide. Bom, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Você bem comentou as suas fiéis em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, Santana. Olha só. Mar, sombra, água fresca. Nossa. Uma bela companhia feminina cheia das piores intenções. E todo aquele paraíso à nossa disposição, pode? É, namoradinha nova? Ah, só uma bela amizade. Olha, eu tive pensão em me dar uma saída aí. Sei lá. O que é que você acha? Tomar um drink? Aí você me conta um pouco das suas férias e ainda as mar... Olha, minha querida, você sabe que eu adoraria desfrutar da tua companhia, mas acontece que eu tenho um compromisso inadiável. Fica pra outra vez, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Esse aí chegou com a corda toda. Os alunos disseram que ele já começou o ano em cima de todo mundo. É, ele é um excelente professor. É exigente, sem dúvida, mas... Muito competente. E aí, Santana? Será que esse ano vocês se entendem? Difícil. O Lubato, quanto mais velho, mais ardido. Mas não dizem que é assim que é bom? Ardido como pimenta? Sei lá, depende das circunstâncias, né? Ai, ai, ele sabe que eu arrasso uma asa por causa dele, mas ele adora fazer o estilo que não tá nem aí. Bom, eu vou até a cantina, se cago alguma coisa? Eu não quero dar, acho que eu vou tomar mesmo, é um café. Escute, a Helena ainda tá por aí? Tá na sala dela. Tá ótimo. Obrigada, viu, Flávia? Tchau. Santana! Ah, não. De jeito nenhum. Não, 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 não. Não. Santana, eu já tinha pedido isso pra você, não é possível. Imagina se entra um aluno aqui, é o pior. O pai de um aluno. Mas eu coloquei. Não, 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 não. O Lubato me deixa nervosa, eu tô ansiosa. Ele tem a capacidade de me deixar tremendo da cabeça aos pés. Não, desculpa. Foi só um bolinho pra animar. Eu já encerrei minhas atividades hoje, Helena. Não, minha amiga, você tá aqui dentro ainda, dentro das dependências da escola. Desculpa. Isso não vai acontecer outra vez, desculpa. Você sabe que... Você sabe que eu tô falando isso pro teu bem, sabe? Pro teu bem. Já foram todos? Acho que sim. O Lubato acabou de sair. E vocês dois? Nada. Ele acabou de me contar que... passou as férias dele na companhia de uma belíssima... mulher. Quer um consolo? Encontrei hoje com o César, de novo, lá no restaurante. Hoje? Foi. Ela estava almoçando com a Lorena, com o expedito. Praga. E aí? Como é que foi? Ah, e como é que foi? Não foi nada. Como é que foi? Ele bancando superior, aquele jeito dele. Gentil e distante. Fala lá com a noiva. Com a noiva. Estavam lá, combinando os preparativos pro tal casamento. Mas bem, vamos com calma, né? Ele até que conversou muito com você na festa, lá na casa dele. Conversou. Cheio de ironias indiretas. Indiretas também. Vai fazer o quê, hein? O que fazer? Fazer nada. O que eu vou fazer? Implorar a atenção e o amor desse homem? Eu não. Não, não. Não tô falando pra você implorar esse amor, não. Porque isso realmente é muito humilhante. Mas eu acho que... Vai luta. Vai lá. Aposta de todas as suas fichas. O que você disse pro seu homem até agora, hein? Como é que você se comportou diante dele? Eu vi lá na festa. Uma lady. É. Uma senhora recatada, satisfeita com a vida. E aí, ó. Se entregue. Se rasgue. Declara. Vai. Fala pra esse homem o que você sente, o que você espera, o que você deseja.